Ok, então, como vocês já sabem, já há muito tempo que o Fortnite é o jogo mais popular que existe. Apareceu o Apex, que tentou também ficar assim popular, mas depois meio que morreu. E sempre que alguma coisa se torna popular, claro que vão haver aquelas cópiazinhas do Zemanel. E com o Fortnite não foi diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um jogo chamado Creative Destruction, que é basicamente uma cópia chinesa feita pelo Zemanel do Fortnite. E eu nunca os joguei, nem nada e blá blá blá, mas pronto, vamos lá começar com o vídeo. Um novo explorador, ah, prémios exclusivos do novo explorador e... Meu treinamento, não quero, para de falar, Martel, ninguém quer saber, tá calado. Sua configuração de gráficos padrão e baixa, você pode ajustar os seus gráficos nas configurações... Epá, já vamos pôr aqui RTX, Ray Traced Graphics. Oh, hello there! O que é que este Zemanel quer? Ok, isto é o que? Uma minigun? What the fuck? O que é que é isto? O que é que é isto? Uh, ganda, ganda Battle Bus aqui. Dá para construir, pois é, eu quero ver as minigunas. Eu cliquei numa tecla e fiz um... faz sentido. Dá para editar? Espera, eu estou a fazer uma janela. Ah, dá para fazer uma porta e tal. Ui! What the fuck? Meu, o volume nem chega a zero. Que podre. Toma-se dando de queda. Ok, vamos só dar uma olhada melhor às construções. Então, temos a parede. Como é que se dita mesmo? Ok, então aqui é para ficar normal. Não. Aqui é para fazer uma fucking porta. E o gajo... O gajo nem cabe na porta. O quê? What the fuck? Está aqui um urso. Para que é que eu quero um urso? Para o caralho urso. Isto é... Meu, esta cena aqui está marcada. Olha, não, 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 não. Olha, já está ali um gajo que temos de construir, pá. Onde é que ele está? De se esconder agora do próprio... O que é aquilo? O que é que é isto? Tchauzinho, amiga. Tua morte não vai ser em vó. Vou matar toda a gente. DTR. Isto é uma shotgun. Existem pumps aqui, mas não existem. Sendo forte nada, porquê? Olha, estamos a disparar já. Olha, 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 olha. Também queres morrer, é? É, segundo aquilo. Pro player. O maior mistério deste jogo é... Como é que se abre o fucking inventário? Meu, não dá para abrir o inventário. Para o demônio! What the fuck? O que é que está a acontecer? Não, não, não. Estamos a disparar. Isto está tudo bugado. Não, para, 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 para. What the fuck? O mouse do... O que é que está a acontecer? Oh, shit. O que é que eu fiz? Meu, os controlss estão simplesmente drogados. Apera, tecla, para voltar ao modo normal. Que raio de tecla é essa? Eu estou a clicar nela e não faz nada. Oh, pronto, já morri. Ai, 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 ai. Não! Foge, 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 foge. O que é que está a acontecer? É a fugir. Não! Meu, este jogo. Este fucking jogo. O que é que está a acontecer? Não! Oh, querem ver eu aqui a sacar os meus 90's? Qualidade de imagem, ultra, ultra, 70 FPS. Carago. Vamos ver o que é que dá para mudar nas definições. É, está a parecer uns shaders do Minecraft. Oi, oi, estou-me a disparar. Não, 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 não. O que é que foi o examen ela? Pôs-te tu? Pimba, pampada na cara. Ai, sabes construir, é? Pimba, roaster. Olha, olha ali. Pim, 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 pim. Meu, what the fuck, quem é que joga este jogo? Os gays não sabem mirar, não sabem fazer nada. Olha, vem alguém, vem alguém. Oh, vou-lhe dar o unpump, vou-lhe dar o unpump. What the fuck? Vem, galera, aí, beleza? O que é que está falando aqui? Desculpa, o que é que estás a fazer? Ai, o que é? O que é que está a lutar contra quem, meu? Eu estou atrás de ti. Se ele está contra aqueles a manel ali, é? É, 4 kills. Meu, isso está a ser mais divertido que Fortnite, não sei porquê. Se calhar é porque o Fortnite está cheio de fucking sweaties. Olha, tiros, tiros, tiros. Olha a third party. O que é que ele quer? Tão, 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 tão. Ok, esta arma é uma bosta. Vou-lhe dar uma pampada na cara, ela vai ver. É, ok. Não, não, morre. Olha, está ali mais alguém. Ai, ai, ai. Sacada pamp. Olha, o que é que tu queres, Emanel? Ah, achas que podes lidar com o pro player aqui? Eee, como é que ele não está, morro? Temos aqui um sweatie também, hein? Sweaty e nada, pá. Pro player aqui, 8 derrotas. Olha, está ali mais um. Tau, 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 tau. Ui, clica no botão e já faz um V. É um espetáculo este jogo. Olha, olha o AC Sweaty. Ai, ai, constrói. Ui, que tiro. O que é aquilo? Aquilo é um airdrop. Às vezes eu consigo um fucking RPG. Olha, 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 o que é que tu queres, o que é que tu queres, pá? Olha a luz de Emanel. Ai, ai. Meu, este jogo é muito Fortnite. Ou se está na tempestade. O quê? Ai, pronto, já caí dos meus builds. Não vais matar a Zezinha. Desculpa, é a décima kill. É um V1, meu Deus. Meu primeiro jogo vai ser de 11 kills. Espetáculo. Ok, agora vamos lá continuar pela busca. Espera, está ali. A sério, meu. Eu ia dizer para continuamos. Não foi preciso buscar nenhuma. Já está ali o gajo. Querem ver, querem ver? Victory. Espera, não lhe matei. Ai. Ela vai ficar ali parada. Pronto, vamos ganhar. E ganhei. Pimba, e... Você venceu. Você é estrela da alvorada. A ver, vai, 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 vai. Transcrição e Legendas Pedro Negri